Aide-me, o rei me namorou, na debo doi pa Aide-me namorou, na debo doi pa Oi pa que eu pun, pun dia Aide-me namorou, na debo doi pa O, puñan d'yo, na debo doi pa Ma vracchali e lifnónia Aide-me, o rei, pós ta pene 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 O rei, pós ta pene Aide-me, 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 o rei, pós ta pene